É galera, pelo visto já temos um favorito para o prêmio do BBB e olha que o reality nem estreou ainda. Antes da notícia, eu vou pedir a todos que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem seu comentário aí embaixo. Fofoqueiro não, meu filho. É jornalista investigativo do cotidiano da sociedade. O cearense Vinícius é o primeiro integrante do grupo Pipoca a alcançar 1 milhão de seguidores no Instagram. E surpreendentemente, ele já está chegando aos 2 milhões. Antes de ser anunciado no programa, ele tinha 42 mil seguidores. A família do Vinícius, do BBB 22, disse que a cidade do Crato está em festa. Abre aspas. Até o prefeito postou uma foto dele. A comemoração em Crato, no Ceará, está apenas começando. Segundo a família de Vinícius, a alegria foi grande e a cidade está em festa por conta da participação do brother no reality. E não é para menos, porque a notícia chegou até a prefeitura do município. Abre aspas. O prefeito aqui do Crato postou a foto dele, falando que está na torcida. Isso foi o que Cleide disse, que é uma vizinha de Vinícius, que ele chama carinhosamente ela de tia. Minha gente do céu, onde é que eu estou? Meu povo do céu, minha gente, eu estou morrendo. Já o pai dele, Cícero, disse o seguinte. Foi muita correria, fogos, a notícia repercutiu rápido no bairro. Vários amigos meus e familiares vieram aqui. Foi aquela euforia, aquela magia. Cleide conta que foi ela quem puxou a comemoração na hora da divulgação. Abre aspas. Eu me emocionei, eu saí na rua chamando todo mundo, botei a música do Big Brother para todo mundo ouvir bem alto. Foi maravilhoso. Já a Francisca, a avó de Vinícius, se diz orgulhosa do que o neto conquistou. Abre aspas. Ele teve e tem uma vida difícil, mas agora eu sei que ele está lá batalhando, que ele vai sair vitorioso. Eu sei que eu vou sofrer, vou sentir saudade, porque eu o amo acima de tudo. Ele é tudo na minha vida. Então é isso, pessoal. O que vocês estão achando de toda essa euforia em cima do Vinícius do BBB? Vocês estão na expectativa dele realmente ser um dos favoritos? Ou acha que tem outras pessoas que serão pessoas melhores para ganhar o prêmio? Diz aí embaixo, hein? Eu vou colocar aí no final a lista de todos os participantes para vocês assistirem. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com todos. Até a próxima.